No Hyperdrive de hoje tem X-Men, Fênix Negra, Mulher Maravilha 2, mais Guerra Infinita e Gambit. Parece que mesmo que o nome do filme seja Vingadores Guerra Infinita, o verdadeiro protagonista do filme é o Thanos. Durante uma entrevista ao Collider, Anthony Mack revelou a informação, dizendo que todos os heróis orbitam o vilão. Abre aspas. Em termos de tom, ele funciona com todos. Você não vê uma pessoa que é o principal, o filme funciona em conjunto. Eu diria que se há um principal, ele é Thanos. E todos nós orbitamos em torno dele, porque ele é tão grande e malvado. Ele é o maior vilão, então você não pode ter simplesmente três cenas e daí uma luta final. Você tem que trabalhar o tempo certo. Fecha aspas. Vingadores Guerra Infinita estreia em 26 de abril. Depois das notícias que Novos Mutantes passaria por refilmagens, parece que X-Men e Fênix Negra também vai ter algumas mudanças. Segundo o Hollywood Reporter, a mudança de data de estreia do filme aconteceu, porque a produção vai refilmar todo o terceiro ato do longa. Fênix Negra já estava em pós-produção, mas algumas pessoas envolvidas no projeto disseram que o orçamento tinha sido um pouco abaixo do esperado e por isso o final seria refilmado. O retorno ao set deve custar mais ou menos 10 milhões de dólares e deve acontecer entre agosto e setembro. Com direção de Simon Kinberg, Fênix Negra agora vai estrear em fevereiro de 2019. Saiu um novo trailer da segunda temporada de Westworld que mostra muitas novas cenas inéditas, incluindo uma boa olhada ao novo mundo que já tinha sido introduzido no primeiro ano, Shogun World. Pra ver o trailer na íntegra é só clicar no link que tá aqui em cima no vídeo ou aqui embaixo na descrição. O segundo ano de Westworld estreia na HBO em 22 de abril. A gente tem uma novidade pro elenco de Mulher Maravilha 2. Segundo a Variety, Pedro Pascal entrou pro elenco da continuação em um papel bem importante, mas ainda não foram revelados mais detalhes sobre o personagem. O filme segue mantendo vários segredos e a gente sabe bem pouco ainda do que vem por aí, além de que ele vai ser ambientado durante a Guerra Fria e que a vilã vai ser a Mulher Leopardo, interpretada pela Kristen Wiig. Mulher Maravilha 2 estreia em novembro de 2019. Depois de muitos, muitos contratempos na produção de Gambit, parece que agora vai. Segundo o site Omega Underground, as filmagens já tem previsão de começar em 19 de junho em Nova Orleans. Além disso, outras especulações indicam que o filme também pode ter algumas cenas rodadas no Big Easy Studios, que é um lugar que também serviu em vários momentos das gravações de Logan. Vale lembrar que tudo ainda deve ser tratado como boato, porque o estúdio não confirmou nada. Mas se a agenda for mesmo essa, novas informações e detalhes sobre o elenco e a equipe do filme devem sair em breve. Gambit segue com Shannon Tatum como protagonista e ainda tem previsão de estreia para junho de 2019. E aí, no que você acha que vai dar esse filme do Gambit? Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!